Fazer uma limpeza emocional e energética na hora de dormir é essencial para nos libertarmos de toda a tensão acumulada ao longo do dia e abrir espaço para uma noite de sono reparador e restaurador. Hoje eu vou te guiar em uma meditação para dormir, acompanhada de afirmações positivas que vão promover uma limpeza emocional e energética, liberando todo estresse, preocupação ou negatividade que possam estar te afetando. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e escreva aqui embaixo nos comentários. Eu mereço descansar e relaxar. Agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações e se prepare para desfrutar de uma noite de sono verdadeiramente restauradora. Vamos começar? Então deite-se de forma bem confortável na sua cama, se acomode da melhor maneira possível, ajuste o seu travesseiro, sinta todas as partes do seu corpo encontrando conforto, feche seus olhos, perceba como a escuridão traz uma sensação de calma e tranquilidade. Esse é um momento só seu, um momento de autocuidado e atenção. Agora comece a observar a sua respiração. Apenas observe o fluxo natural do ar entrando e saindo dos seus pulmões, sem tentar mudar nada, sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo seus pulmões e em seguida saindo, levando embora toda a tensão. Deixe-se levar pelo ritmo natural da sua respiração, se conectando com o ritmo da sua respiração. Perceba como a sua inspiração traz uma nova energia, como a sua expiração libera toda a tensão acumulada. Agora imagine que cada pensamento sobre o que aconteceu hoje é uma folha solta no vento. Veja essas folhas sendo levadas suavemente para longe de você, desaparecendo no horizonte. Você não precisa se prender aos seus pensamentos. Permita que a sua mente se esvazie. Eu peço agora que você leve a sua atenção para o topo da sua cabeça, liberando toda a tensão do couro cabeludo, da testa. Leve a sua atenção para os seus olhos, relaxando as pálpebras, os músculos ao redor dos olhos. Relaxe as suas bochechas, a mandíbula e a boca. Agora leve a sua atenção para o seu pescoço e para os seus ombros. Imagine uma onda de relaxamento descendo pelo seu pescoço, relaxando os músculos dos ombros. Sinta esse relaxamento se espalhando pelos seus braços, cotovelos, fluindo pelos seus antebraços até chegar nas suas mãos. Leve a sua atenção para o seu peito e para a parte superior das suas costas. Sinta toda a tensão se dissolvendo durante a sua expiração. Relaxe o seu abdômen e a parte inferior das suas costas. Sinta o seu abdômen subindo e descendo suavemente com a sua respiração. Agora relaxe o seu quadril. Relaxe as suas coxas e seus joelhos. Deixe essa onda de relaxamento fluir para as suas panturrilhas, para os seus tornozelos e finalmente para os seus pés. Agora, com seu corpo completamente relaxado, imagine que você está deitado à beira de um lago tranquilo e cristalino. O sol está se pondo no horizonte e a água do lago reflete cores suaves e acolhedoras. Visualize uma luz dourada e brilhante descendo do céu e entrando no topo da sua cabeça. Sinta essa luz preenchendo seu corpo, trazendo uma sensação de paz. Ela limpa e purifica tudo em seu caminho, dissolvendo toda a energia negativa, removendo todos os bloqueios. Sinta essa luz descendo pelo seu pescoço, pelos seus ombros e pelos seus braços, purificando todas as células do seu corpo e liberando todo o estresse. Deixe que ela continue descendo pelo seu peito, pelo seu abdômen, limpando, energizando. Agora, sinta essa luz dourada descendo pelo seu quadril, pelas suas pernas, levando embora todo o peso ou negatividade. Veja essa luz saindo pelas solas dos seus pés, levando com ela todas as impurezas, deixando seu corpo completamente limpo e renovado. Imagine que essa luz dourada forma agora um campo de proteção ao redor do seu corpo, te mantendo seguro e protegido enquanto você dorme. Sinta-se envolvido por essa energia, relaxando cada vez mais, cada vez mais. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu me libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu me libero de paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu me libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu me libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria. Eu mereço descansar e relaxar. Eu estou em sintonia com o universo. Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar. Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade. A minha respiração é calma e profunda. Eu escolho viver sem estresse. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu libero toda a negatividade da minha vida. Eu mereço sentir paz e felicidade. Eu estou rodeado de energia positiva. Eu me permito relaxar completamente. Eu sou forte e resiliente. Eu estou em paz com o passado e o presente. Eu estou em paz com o passado e o presente. A minha mente está livre de preocupações. Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas. Eu irradio paz e serenidade. Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu. Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu mereço me sentir seguro e protegido. Eu me liberto de todas as tensões do dia. Eu sou uma pessoa segura e confiante. Eu mereço viver sem preocupações. Eu libero todos os pensamentos negativos. Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria. A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado. Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia. A minha energia está limpa e equilibrada. Eu mereço descansar e me renovar. Eu estou cercado por amor e luz. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu confio no processo da vida. Eu me liberto de toda a negatividade e tensão. Eu estou em sintonia com a minha essência interior. Eu me permito relaxar e descansar profundamente. A minha alma está em paz. Eu me liberto de todas as emoções negativas. Eu mereço felicidade e alegria. Eu me liberto de todos os padrões negativos. Eu me libero todo o estresse acumulado do meu corpo. Eu sou uma pessoa calma e serena. A minha mente está em paz e tranquila. Eu confio no fluxo da vida. Eu estou seguro e protegido. Eu libero todas as preocupações e medos. A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade Eu mereço sentir paz e felicidade Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em paz com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em paz com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em paz com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz e serenidade Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma Eu estou em paz e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em paz com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena Eu sou uma pessoa calma e serena Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos Eu libero todas as preocupações e medos Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxando Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu libero todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz com o passado e o presente Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda a negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado do meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade A minha respiração é calma e profunda Eu escolho viver sem estresse Eu sou uma pessoa positiva e otimista Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em harmonia com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos Eu libero todo o estresse acumulado no meu corpo Eu sou uma pessoa calma e serena A minha mente está em paz e tranquila Eu confio no fluxo da vida Eu estou seguro e protegido Eu libero todas as preocupações e medos A minha vida está cheia de paz e alegria Eu mereço descansar e relaxar Eu estou em sintonia com o universo Eu aceito e libero aquilo que não posso controlar Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu sou uma fonte de paz e tranquilidade Eu libero toda a negatividade da minha vida Eu mereço sentir paz e felicidade Eu estou rodeado de energia positiva Eu me permito relaxar completamente Eu sou forte e resiliente Eu sou forte e resiliente Eu estou em paz com o passado e o presente A minha mente está livre de preocupações Eu confio em mim mesmo e nas minhas escolhas Eu irradio paz e serenidade Eu estou em paz com o meu verdadeiro eu Eu estou em paz com os meus pensamentos e emoções Eu sou uma pessoa calma Eu estou em paz e tranquila Eu mereço me sentir seguro e protegido Eu me liberto de todas as tensões do dia Eu sou uma pessoa segura e confiante Eu mereço viver sem preocupações Eu libero todos os pensamentos negativos Eu mereço uma vida cheia de paz e alegria A minha mente está em paz e o meu corpo está relaxado Eu libero todos os medos e preocupações do meu dia A minha energia está limpa e equilibrada Eu mereço descansar e me renovar Eu estou cercado por amor e luz Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida Eu confio no processo da vida Eu me liberto de toda negatividade e tensão Eu estou em sintonia com a minha essência interior Eu me permito relaxar e descansar profundamente A minha alma está em paz Eu me liberto de todas as emoções negativas Eu mereço felicidade e alegria Eu me liberto de todos os padrões negativos 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 Eu me liberto de todos os padrões negativos